Olá, meus amigos entreliçados. Vamos começar o 16º episódio. Hoje, agora aqui, você que vem nos acompanhando, gosta desse mundo da engenharia, da construção civil e tá seguindo, seguindo não, como é que chama? No YouTube é o... Inscrito. É inscrito, ativou o sininho, né? Você tá no Spotify, coloca pra seguir lá, se for na academia... Segue também no Spotify? É, no TikTok não tá online ainda? Claro. Ô, eu não sei como é que... Nunca eu entrei pra ver nós no Spotify. É igual isso aqui, só que sem a imagem. Então, meus amigos, hoje, mais um dia especial aqui. Estamos com uma entreliçada aqui, que é especialista em gerenciamento de obras, trabalha na Avante, começou na Avante de auxiliar Amanda Menezes. Meu parente, meu parente. É parente do Zé Lito, a Menezes também. Obrigada, gente, pelo convite e vamos lá. Vamos começar. Bora, bora. Vamos bater um papo aqui, papo da engenharia. Quem que vai soltar a primeira polêmica do dia? Polêmica depois, pode começar. Já tem que começar com polêmica pra o nosso entreliçado do outro lado. Se não, ela corre, né? Ela vai embora. Vamos devagarzinho com ela. Vamos do padrãozinho. De boa, devagar. Começa no começo. Então tá, sem polêmica comigo então, né? É, eu ouço a minha também. Onde eu tô? Você tá lá e te tá passando hoje, a vez? Tô. Daqui a pouco, Amanda, começa sempre assim. Ah, eu passo, pode começar. De repente, começa a reclamar que a gente tá cortando eles, entendeu? Ah, entendi. Você vai ver. Daqui a pouco, ah, tesoura pra cá, tesoura pra lá. A verdade dói, né? Eu tô dando. DJ Tesoura? Eu tô dando oportunidade. Isso é prova. Pois é, é verdade. Vocês aí são prova. Eu tô dando oportunidade pra se falar. Não quer. Então eu vou começar. Começou os cortes. Não pode falar, pode falar. Amanda, conta um pouco dessa história sua na Avanti. A gente acha interessante esse negócio de começar desde... Não sei se você foi estagiária lá, auxiliar. É, eu entrei como auxiliar de engenharia. Quando? Foi em 2017. Eu saí da faculdade, formei e consegui a oportunidade lá. Então assim, foi direto mesmo. Ah, você não formou em Jatai, né? Não, eu formei em Goiânia. Ah, pá. Qual faculdade você fez lá? Eu fiz na Unip, na Universidade Paulista. Estudei como bolsista do ProUni. Não paguei nada a faculdade. E aí já, assim que eu formei, já voltei pra Jatai, né? Que eu sou daqui, nasci em Jatai. Fui pra Goiânia pra estudar mesmo. Na verdade, a engenharia, assim, não era a minha primeira opção. Eu fiz, na época eu fiz Enem. E aí a gente saia tirando a nossa nota aí pra várias coisas. Onde vai encaixar? Eu passei em quatro cursos diferentes. Então eu passei em engenharia florestal na antiga UFG daqui. Aqui é o GFJ. Aí eu pus minha nota pra publicidade e propaganda lá em Goiânia. Nada a ver. Na UFG. Passei também. Porque, assim, tem aquela questão do meu pai, meu irmão, mexer com essa parte. Eu falei, ah, quem sabe? E aí também tinha uma oportunidade de RI, de Relações Internacionais. Meu Deus do céu. Nada a ver também. E aí engenharia civil que eu conseguia a bolsa. E na época, né, o pessoal falava, nossa, engenharia é top, né? É top, ganhadinha demais. Ganhadinha demais, né? Falei, ah, eu vou fazer. Isso em 2012 ou... Em 2012, em 2012, entrei. Então aí eu falei, ah, vou fazer engenharia. E no início, assim, eu não gostava. Não é que eu não gostava. Assim, a gente tinha aquelas matérias básicas que não chamavam atenção, assim. Aí depois, quando foi, né, sexto período, aí comecei a gostar mesmo. Fiz alguns estágios lá em Goiânia, assim. Estejei na ampliação de um shopping lá, na Cidade Jardim. E fiz parte de licitação também pro governo. Trabalhei na SEASA. Com licitação de obra pública mesmo. Ah, ia fazer uma reforma de alguma coisa. Aí eu estava nessa parte aí auxiliando. É. Mais parte... Acompanhamento, né, do processo licitatório. E acompanhamento depois da execução das obras. E aí, vim projetar aí, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Avante. Tinha uma vaga. Existia uma vaga. E fui entrevistada e entrei. E aí eu entrei mesmo com o auxiliar de engenharia, assim. Não tinha muita experiência, não. Você ganhou o prêmio de mais aleatória. É. Não tem nada a ver os clubes. Ia para todo lado. Eu, no começo, querendo fazer biotecnologia. Vixe, Mara. É, mas você também. É. Você também não perde. É porque eu acho que a gente sai da faculdade meio assim, né? Sim. Claro que tem gente que já sai. Nossa, eu quero isso. Mas eu saí assim, falando, não, não sei. Vou aqui, vou ali, sei lá. Vamos ver o que dá, né? É. Mas hoje eu gosto. Mas você não tinha uma pegada assim? Eu, por exemplo, eu tinha já definido que era a área de exatas. Você não tinha definido isso, né? Assim, não, não. Eu no ensino médio, assim, lá para o segundo, terceiro ano, eu falei, não. Tem que ser para essa área de exatas, porque biológicas não dá, humanas não dá. É, eu fui eliminando também o que eu tinha mais gosto. Eu gostava muito de matemática e tal, mas, assim, não era, ah, não. Você gostava também dessa parte social de... Também, também. É, tipo, é RI. Aí eu pensei, gente, imagina se eu tivesse feito RI, né? Goiás, não tem tanto, assim, para onde, o que fazer, né? Campo aqui. Geralmente, o pessoal é de fora, Rio de Janeiro. Não, eu acho que deu certo. Eu tinha pensado no ensino médio em fazer economia. Também fiquei nessa. Economia, eu vou... Aí o pessoal só falava assim, ah, você vai ter que ir. Primeiro, você vai ter que fazer faculdade ou ir em Brasília ou em São Paulo. Fora. É. E aí, você vai trabalhar lá em São Paulo também, no Rio de Janeiro, em Bolsa de Valor. Não tem serviço para cá. É, mas hoje em dia a economia é bem valorizada. É bem valorizada. A gente não... Não pensa, né? Ah, pensa, assim. E também não vai a fundo para poder estudar aquela profissão, né? É, a gente conhece o básico, né? Olha, lê alguma coisa ali, mas não vai assim. Não me ouça. Eu também pensei em fazer psicologia. Olha aqui tudo que tem a ver com o Rio de Janeiro. É, não tem nada a ver. Hoje em dia eu tomo o seu lixo. Inclusive, eu vou aproveitar essa deixa para falar do trabalho que a Aja está fazendo nas escolas de ensino médio. Está indo em várias escolas no terceiro ano do ensino médio. Próximo entrelistado, inclusive, né? Igor Simões, né? Igor Simões. Igor Simões, mandou um abraço para ele. Esperamos você aqui, viu, Igor? Já está confirmado, né? Você sabe que isso aqui vai lançar só semana que vem. Ele vai chegar agora. O Matheus, ele tirou o Tcham, ó. Mas ele não quer enganar os inscritos. Não quer enganar os inscritos, tá certo, né? Ele é honesto aí. Então, assim, ele vai de escola em escola para poder explicar a engenharia civil só ou ele vai falar de outras engenharia civil? Eu acho que explicar como é o curso e o que você trabalha nisso, né? As áreas. Eu acho que ele vai focar, como ele é engenheiro civil, eu acho que ele vai focar na engenharia civil. Você não pode falar os podes, né? Os partos ruins. Você tem que falar só a parte boa. Senão, ninguém vai. Não tem coisa ruim, não. Só coisa boa. Conta para nós as coisas boas que você já viveu na engenharia, então, para nós. Já para impulsionar esse pessoal do terceiro ano do ensino médio aí a fazer engenharia. É. Para seguir o nosso caminho. Não, então, eu gosto muito da parte de gestão, né? Então, eu fiz, depois que eu saí da faculdade, eu fiz a pós-graduação especialmente em planejamento e gerenciamento de obras. Então, é obra, quem gosta de obra, né? De ver aquilo acontecer, de estar ali no dia a dia do canteiro, é excelente. É o que eu gosto mesmo de fazer é isso. É estar ali na obra acompanhando. Tem os perrengues, né? Que a gente pode, para o pessoal não desistir, mas é isso mesmo. A parte boa é você estar ali acompanhando, vendo a coisa fluir ali, acontecer, né? E quando você veio para Jatá aí, a Avante estava com aquela obra pública? É. A Avante surgiu assim. Os sócios, né? O Murilo, que hoje é o único sócio, ele tinha mais dois sócios. Então, eles fundaram a Avante em Goiânia. Então, lá, eles ainda faziam mais obras públicas, né? Obre mais comercial. E aí, depois, começou a surgir algumas obras públicas aqui. E eles fizeram a... Na época, eu ainda não estava, né? A praça... Aquela revitalização da Praça Lambari. Isso. Lembro que todo mundo falava, nossa, a praça está abandonada e tal. E aí, depois, deu uma... Era feia demais naquela praça. Eu fui fiscal dela lá. Era feia. Eu não lembro dessa. Eu jogava bola lá. Nela antiga? É, na quadrinha. Mas era... Tinha uma pista de skate em cima. Tinha um parquinho. Um miolo, né? Um miolo, sei lá. Era passada uma fonte, não sei, um coreto. Era muito feia. Era estranho, né? Era estranho. E aí, todo mundo depois, nossa, ficou maravilhoso. Então, a Avante estava aí, já fazendo outras obras também de... Teve uma creche. Essas obras mais públicas. E aí, depois, começou a migrar para a parte mais de residencial, né? Que aí, começou ali as obras de médio, de alto padrão. Então, aí, foi essa transição. Foi uma transição, assim, do público mais para o privado. Então, foi uma época que a gente aprendeu bastante, né? Como trabalhar mais com o alto padrão, médio, alto, né? Que é uma forma totalmente diferente do que eles vinham fazendo. E aí, quando eu entrei, em 2017, entrei como auxiliar mesmo de obra, né? Então... Ainda tinha algumas obras públicas ou já estava só nas obras... Não, aí a gente começou a entrar em comercial, reforma. A gente fez o Cicobi, aquele ali da praça. Fez o Hospital da Unimed, né? Ah, o Hospital da Unimed foi grande. Foi uma obra grande. O Unimed, lá em cima da... É, a gente... Peguei da parte do laboratório em diante. Então, teve muita demolição ali. Teve bastante coisa. A gente ia demolindo lá a obra antiga, né? De 1900 e bolinha. Tinha umas paredes sem viga lá. Pilar. Só surpresa. Simplesmente apoiada. Simplesmente apoiada lá. Desapoiado. A gente demoliu uma caixa d'água lá, que era, tipo assim... Um concreto, eu acho que tão resistente, era quase impossível demolir, assim. Então, foi bem bacana também. E aí, a gente foi reformando, reformando e entrou dentro do hospital mesmo. Então, foi uma época que a gente tinha que isolar uma ala, mexer, sabe? E depois era um processo que estava em funcionamento. Nunca parou. Nunca parou. Nunca parou. Eles tiraram, por exemplo, a gente reformou a parte do... Onde eles fazem as comidas ali, lavam as roupas. Aí, eles terceirizaram isso, tiraram de lá. A gente foi, demoliu, refez. Então, assim, foi bem trabalhoso, mas foi desafiador. E a gente aprendeu muito parte de construção hospitalar. Até na época que eu estava lá, eu estava ainda na pós-graduação. Então, a gente tinha um módulo que falava disso. Eu falava, nossa, eu estou vendo isso ao vivo, sabe? Porque tem norma, tem norma RDC, que é tipo... RDC 50? RDC 50. Então, assim, não é igual construir casa, né? Tu tem norma, tem regra. Gente, o que é RDC 50? Vocês falaram que não fosse uma coisa... É, o que é normal. Eu estou aqui fingindo, mas eu estou falando. É, RDC 50. Eu não consegui fingir. RDC 50, é tranquilo. Dá para explicar para a gente que é RDC 50? Vocês conhecedores? Não, assim, o nome... Já faz tempo que a gente saiu de lá do hospital. Mas é como se fosse uma ISO 9000. Ah, tá. Para hospitais. Não, na verdade, ISO 9000 não. Específico. A norma de desempenho para hospital. Específico para hospital. Então, lá fala que... Numa ala lá que você tem que descontaminar, sabe? Você tem que ter o determinado material EPOX. Que não... Sabe, para não pegar bactéria. Então, tem várias coisinhas, assim, que a gente tinha que... Que não é o trivial de obra de educações. A gente fez as salas de raio-x. Então, as paredes a gente tinha que fazer com argamassa baritada. Então, assim, foi outra coisa também que era diferente. A gente foi aprendendo junto com o qual. Porque a gente não tinha esse conhecimento. A parte que eu vi da RDC50 foi na parte de instalação pedial. Parte de esgoto medicinal tem que ter uma área diferente. Exatamente. Água quente tem que ter em determinados pontos. É tipo a água, por exemplo, que eles esterilizam o material cirúrgico. Não é uma água se dá saneada. É a destinação é diferente. Ela tem que estar mais que tratada. Passa por uma máquina que limpa ela de novo para poder lavar, sabe? É bem... Tem todo um processo. Tem, tem. Então, assim, a gente aprendeu bastante no hospital da Unimed. Foi muito bom mesmo. Nossa, barbó. É, aí, nessa época, então, a Avanti ainda fazia, né? O hospitalar, reforma, a gente fez também. E aí, de uns três anos ou mais, porque a gente nichou. Aí, a gente só faz agora residência de alto padrão. Que foi o que a gente encontrou ali, depois que a gente começou, em condomínio. Então, hoje, a gente está nessa área aí. É o que é mais rentável? É, assim, para nós, é, assim, porque a gente... Foi onde a empresa se encontrou, né? Exatamente. O pessoal fala assim, a maior forma de você crescer é você nichar. Porque daí você está focando num determinado serviço. Então, você vai vender só aquilo e você vai ficar bom naquilo. Então, assim, a gente viu essa forma de trabalhar. Antes, a gente mudou também o processo de administração de obra. A gente fazia obra antes por preço fechado, né? Que tinha vários riscos, né? De material subir, sobe o aço. Você não consegue segurar aquele preço e o cliente, né? Não consegue reajustar. O cliente reclama que já pensou que é o preço. Aí, o cliente, por exemplo, você fechou a obra e ele vai lá. Ah, não, agora eu quero trocar esse porcelanato, que era 100 reais um metro quadrado. Não, agora eu quero um de 200. Então, assim, tudo isso vai mexendo no custo da obra e chega no final, né? Estouro. Não é tudo que consegue repassar. Então, essa é a principal diferença entre, obviamente, a qualidade também? É uma das principais diferenças. Então, assim, hoje a gente trabalha com obra por administração. Então, tudo que é compro de material, de serviço, de mão de obra, paga uma porcentagem, o cliente paga, né? Em cima daquele valor. Então, assim, o que foi gasto, ele paga em cima disso. E aí, a gente preza, né? Pelo material de qualidade, pela mão de obra de qualidade, porque esse é o nosso principal foco, né? É fazer um serviço bom e que esteja à altura do nosso cliente, que o nosso cliente é um cliente alto padrão, né? E lá na Avante, você trabalha mais na parte de gestão, né, Loura? É gestão mais de serviços ou mais da parte pessoal? Ou tem setores lá? Tem de tudo um pouco. Então, igual eu estava falando, eu comecei como auxiliar de engenharia, aí eu virei engenheira de obra, né? Assim, consegui, né, me desenvolver mais, assim, e aí, hoje em dia, eu sou coordenadora das obras. Então, assim, eu... Hoje, a Avante, ela tem um mestre para cada obra, né? Um engenheiro para cada duas obras, e a gente também não pega tantas obras, né? A gente tem, assim, um limite, por exemplo, de quatro obras simultâneas, porque é a equipe que a gente tem para oferecer para aquelas quatro obras. E para ter um controle em cima disso, né? Exatamente. Então, assim, na época lá da obra que a gente pegava, obra pública, obra mais de médio, dava para pegar muita obra, né? Porque, assim, era relativamente mais tranquilo. Só que aí acaba que alguns controles iguais, né, de mão de obra, de administração, acabam fugindo um pouco. Então, foi aí a hora que a gente deu dois passos para trás... E sobrecarrega, né? É isso, para poder fazer um serviço de qualidade. Então, hoje a gente pega essas quatro obras, a gente tem uma equipe para cada obra, estagiário, engenheiro, mestre... Ah, tem um estagiário para cada duas obras? Um estagiário para cada duas obras, isso. Bacana. É. Então, assim, a gente tem essa galera lá justamente para focar na qualidade mesmo do serviço. Aí eu faço a parte de coordenação dessas obras. Então, eu fico mais, assim, naquela parte de deliberações com o cliente, gestão da informação. Porque, pensa, uma obra dessa, né, que tem muitos tipos de projeto, muitos processos. Então, precisa de uma pessoa estar ali fazendo essa gestão para as informações serem, sabe, trazidas, né? Ou levadas. Então, eu fico mais essa parte com o cliente, com os arquitetos. A gente tem bastante contato com o arquiteto, tipo, diariamente mesmo. Os arquitetos mudam muito os projetos, não sei. Muda, né? Polêmica. Já que o Matheus soltou nem... Não, tá carregando. Não, assim, o arquiteto... Eu falo assim, gente... O engenheiro tem que se abrir dos arquitetos. Por mais que seja, assim, às vezes é uma... É difícil, né? Tem uma dificuldade. Tem uma dificuldade, assim, de entender e tal. A gente tem que estar junto. Porque é a construção, né? Que... Dessa sintonia aí que faz a obra acontecer. Então, assim, o cliente muda muito. O cliente muda. Consequentemente, o arquiteto faz... Tem que alterar também. É, tem que alterar. Mas, assim, a gente tenta sempre estar nesse contato com o arquiteto, tirando dúvida, perguntando mesmo. Eu falo que a gente peca mais pelo excesso. Então, a gente pergunta mesmo. Às vezes, eu falo, nossa, e de novo tá perguntando? Pra ficar claro mesmo as informações, né? Aquela história do projeto, né? Pra uma criança de 5 anos entender. É, exatamente. É, desenhar. É, desenhado pra entender. Então, assim, o arquiteto, ele tá mais pra ajudar do que pra atrapalhar. E, assim, eu vejo que essas, digamos, divergências... Não sei se poderia falar divergência. Mas é a... Não, tá de boa. Não é? Você tá querendo... Não. É um garçom de qualidade. É... Aí, ó, você já perdeu o fio da miada aqui, ó. Você falou do arquiteto. Ah, arquiteto. O... Você conhece o Rafael, o arquiteto? Ele esteve aqui no nosso podcast. Conheço. Um dos primeiros podcasts. Trabalhava na prefeitura, ficou muitos anos lá. Isso, é professor lá no IEF. E ele esclareceu muito, assim, esse relacionamento pra gente aqui, sabe? É... Porque a gente entrou numa situação até polêmica, né? De que, geralmente, o arquiteto passa um projeto pro engenheiro projetar e o engenheiro civil, né? O engenheiro projetista, às vezes, por dificuldade de elaborar aquele projeto, por talvez faltar um pouco de conhecimento pra resolver aquele problema, né? Aquele vão grande, aquele balanço, né? Então, e às vezes, eu acho que, eu assumo que o engenheiro civil, ele atropela. Ele vai e não. Ah, o arquiteto pôs esse vão aqui, esse balanço aqui, não, mas eu vou pôr um pilar ali. Então, eu vejo muito que a gente, o engenheiro civil, projetista, às vezes, peca nessa questão de... Não, o arquiteto tá abusando, isso daí não pode ser assim. E vejo, por outro lado também, que alguns arquitetos não estão nem aí com a parte também estrutural. Às vezes, poderia, né? Acontece. Também ter uma flexibilidade, ajudar, sabe? Os projetos do Rafael, ele pensava já um pouco assim... Mais fora da casinha, tipo... É, tipo assim, não, mas aqui dá pra ser com uma viga assim. Ele mesmo já dava um apoio ali, sabe? Pro engenheiro, pro projetista. Pro apoio, literalmente. É, mas eu vejo que também tem a questão da visão técnica de cada um, né? Sim, sim. E aí, como é que você consegue entrar assim nessa visão do arquiteto pra poder pensar um pouco próximo do que ele pensa, né? Saber lidar. O que é o segredo disso? Conta pra nós. Eu vou contar, eu vou contar. Então, o que a gente faz muito na Avante, assim... Quando a gente pega uma obra, por exemplo, a gente planeja a obra já antes de iniciar o canteiro de obras. Que pra nós é a parte principal. E a compatibilização de projeto entra aí. Então, assim, a gente pegou o projeto, orçou, porque a gente orça. Eu também faço orçamento de obra. Então, quando a gente pega o projeto, o cliente chega, esse que é meu projeto. A gente orça. Então, ali a gente já tá estudando o projeto. Já tá tendo aquelas, sabe? Porque a gente faz orçamento raiz mesmo. A gente orça alvenaria, revestimento interno, tudo. Detalhadamente. Não é aquele orçamento, tipo... Metro quadrado. Ah, metro quadrado tanto. X reais de metro quadrado. Não. É um analítico, né? Nosso orçamento é analítico. É 100% real. É assim, a não ser que... Vocês não dão preço. Vocês elaboram orçamento sintético detalhado. Exatamente. Então, assim, a gente já começa a estudar o projeto. Então, aí o Murilo, que é mais essa parte de comercial e parte de estrutura, que ele tem muita experiência nisso, ele já começa a olhar o projeto ali e ele já marca com o arquiteto. Fala, olha, vamos conversar um pouco sobre o seu projeto. Acho que se a gente fizer isso, se a gente já melhorar esse arrimo aqui, que acontece muito lá no condomínio, né? Questão de arrimo. O pessoal quer aproveitar para fazer... Aí fica um arrimo muito alto e tal. Então, assim, a gente já começa a estudar isso e já tem esse contato ali com o arquiteto antes de começar a obra. Então, o segredo está mais por aí. Porque daí, quando a gente começa, já está... A maioria dos problemas já está basicamente sanado. E é uma coisa que a maioria não faz, né? Não faz. Que eu acho que é um pouco cultural, né? Não sei se do brasileiro, do ser humano. Vamos deixar isso para frente. Vamos deixar isso para depois. Lá na hora a gente vê. A gente vê. A gente, diferente, por exemplo, do japonês, né? Que planeja muito... Sim. Demais da conta. Para chegar lá, para executar rápido. Então, gasta muito com o planejamento, mas a obra sai rápido. Você viu aquele vídeo que o cara lá no China, Japão, sei lá, que construiu um prédio em 28 dias? É na China. Um hospital. É, então... Em 30 dias. Mas vai ver o planejamento. Nossa, merda. Quanto tempo que eles ficaram para planejar aquilo ali? Estava com tudo pronto. Só chegou e montou. Inclusive, fabricou aquilo, né? Fabricou na indústria. Sim, a gente fala que o planejamento é tudo mesmo. Principalmente quando a gente tem esse tempo antes de iniciar a obra. Porque também, às vezes, chega um cliente e quer começar a obra para ontem, né? E a gente explica que precisa desse tempo, precisa de planejar, precisa de ver os problemas para já ir solucionando antes de iniciar. Chega lá o cliente e fala assim, ó, já vou mandar nivelar o terreno. É, já vou deixar prontinho para você. É, já vou mandar nivelar que já vai adiantando. Arrigo de 3 metros. É, é tipo isso mesmo. E lá tem uma equipe para elaboração de projetos? Como que é lá? Não, não. A gente não faz projeto. Então, a gente pega o arquitetura, né? Que é o básico. A gente tem essa parte de compatibilizar com o estrutural, porque é uma coisa que influencia ali no início da obra, né? Fundação. E aí, a gente auxilia o cliente a fechar os complementares. A gente indica, né? E aí, a gente já vai juntando toda essa equipe, já para ir compatibilizando tudo. Isso antes de iniciar a obra. Então, a parte de projeto mesmo, a gente dá mais esse auxílio, dá compatibilização do que na execução dos projetos. A gente não faz, assim. E é isso. Não, bacana. Esse negócio do planejamento realmente faz toda a diferença. Você planejando dá errado? Imagina sem planejar. Sem planejar, aí é o fim. O Matheus comentou aí de coisas que deram errado. Qual que foi a maior... Coisas que deram errado? Eita. Você é igual o Matheus da CG contar uma história para a gente, que ele olhou para o trem lá, botou a mão na cabeça. Você? O quê? Da... Foi concretar uma viga lá. A do Pilar, né? É. O Pilar de 1,10 por 80, que o cara fez a forma errada lá. E quando começou a concretar o Pilar, só foi fazendo isso aqui. E eu só fui dar a mão na cabeça. Vai cair, vai cair, vai cair. E caiu mesmo? E eu sozinho na obra, só com viola. Caiu? Não caiu, não. Graças a Deus. Ficou torto. Ficou tortinho. Ah, mas isso aí é detalhe arquitetônico. É. Mas fez no reboco ali, ó. Uma massinha já resolveu, né? Uma massinha. Uma massinha. Um enchimentozinho. Um enchimentozinho assim, né? Coisa à toa. Não, então, eu acho que... As nossas obras também não são perfeitas, né? A gente... Acontece. Mas eu acho que é mais nessa parte mesmo. Acho que o principal erro é na estrutura. O que o resto a gente consegue meio que resolver. Então, assim, um erro estrutural, eu acho que ele é o mais grave, assim. De lembrança agora, assim, grave mesmo, eu não vou saber. Às vezes você vai achar que eu tô querendo... Esquivar. Não, tem que falar assim, ó. Tem que falar o erro que pode falar aqui para o mundo inteiro. Não vai ter esquecido de falar isso, meu amigo. Que você... Não, é um pilar que sai fora. Já aconteceu. Lá, por exemplo, no hospital da Unimed, uma viga que abriu a forma, né? Isso aí eu acho que... Mas aí depois a gente conseguiu resolver. Mas aí... Um pergolado que precisa ficar 100% que um pergolado a gente teve um... Que era de concreto aparente. Aí depois ele não ficou mais concreto aparente porque a gente teve que revocar e recuadrar. Porque ele não ficou com a aparência para o dentro apresentar. Exatamente. Então, assim, é mais essa... Mas eu falo assim, a gente sempre foca na solução, sabe? Então, assim, eu acho que para tudo tem solução. É. E é por isso que a gente trabalha, né? Porque se desse tudo certo... Não precisava, né? Já tinha substituído nós por algum robô, algum... Aí é aquela frase, né? Que eu sempre digo, né? Mas eu não posso falar aqui, né? O meu engenheiro falou para mim. Você já falou coisa aqui, foi cortado. Nós estamos pagando a multa no YouTube, né? Não está nem ganhando dinheiro. Que multa que é essa? É isso aí. O melhor aprendizado é aquele que entra... Está com saldo negativo no YouTube. Já está devendo a máquina. Ai, ai. Ai. O Matheus é foda, hein? Ah, mas tem que ter polêmica. Inclusive, eu tenho uma para falar. Já solta. Eu vou juntar junto com outro assunto que eu sempre falo. Estou para o podcast. É que a minha namorada, Ana Carolina... Um beijo. Ela está trabalhando na área já tem três anos lá na empresa. E ela já comentou comigo que tem vezes que ela passa por situações... Por ser mulher, assim, que não são muito agradáveis. Ai, eu queria saber de você, assim, como é que é essa experiência na engenharia? No mundo que só tem macho. Macho. Chega uma fêmea. Chega uma fêmea. É, uns homens ignorantes. É, não. Chega uma mulher. Como é que é a... Olha, eu não... Assim, essa parte de preconceito, assim, nunca sofri diretamente, sabe? De falar para mim. Na cara mesmo. É, na cara. Mas a gente entende, né? Tipo, quando alguém te corta no meio de uma frase, você já sabe, ó... Então, assim, você já entende que aquilo ali... Ah, talvez a minha opinião não é tão boa quanto. Então, assim, isso aí a gente vai pegando nas entrelinhas. Mas, assim, de resto, quando eu comecei, né? Eu não tinha conhecimento. Então, assim, não tinha tanta credibilidade. Mais fácil ainda para alguém cortar, né? É, exatamente. Tipo, assim... Que que é essa menina? Mulher e menina, né? Assim, nova, né? Deixa eu já... Deixa eu cortar ela aqui logo. Mas, assim, aí com o tempo... Aí as pessoas vão... É, aí a gente vai... Você vai conquistando seu espaço, né? Exatamente. Só que para a mulher é sempre mais difícil, né? Que o homem. Então, a gente tem essa dificuldade... E a gente pega as coisas mesmo, assim, nas entrelinhas e tal. Tipo, ah... Acha que eu não sei... Uma negociação, por exemplo. Não, eu não vou baixar meu preço, sabe? Se fosse um homem ou outra pessoa ali, não. Desse uma pressionada ali. Exatamente. Então, assim, eu vejo muito isso. E eu sou insistente mesmo. Eu não dou muito o braço a torcer, não. Eu falo, ah, eu sei negociar. Vamos falar comigo mesmo. Não, tipo assim, a gente tem que mesmo se impor na raça, beleza? Esforçar duas vezes, né? É, e provar, né? Que a gente tem que sempre ficar provando que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, que a gente tem experiência, né? Eu já tenho sete anos já de experiência com obra. Então, a gente vai adquirindo essa bagagem e vai se impondo, assim. Mas, realmente, não é fácil mesmo. Para a mulher na engenharia, é canseira. É difícil romper a barreira desse mundo tão macho, né? Verdade. Nesse mundo em geral. Na engenharia, então... É mais que isso aí. Quando eu entrei na engenharia em 2002, no curso de engenharia, né? Já estava havendo uma mudança, sim. Porque os meus colegas anteriores a mim já falavam, não... Lá na Ilha Solteira, onde eu estudei, era engenharia civil, elétrica e mecânica, na Unesp. Então, só engenharia. Só tinha os três cursos de engenharia. Mulher, quando aparecia lá, aparecia que era um ET. Ninguém sabia de onde que tinha vindo. Na mecânica, não tinha nenhuma. Na elétrica, tinha duas, três. Na civil, é que tinha um pouco mais. Era sempre assim. Minha sala também era dez mulheres e quarenta homens. Era tipo isso. Agora, hoje, parece que já está... Está invertendo. Invertendo já, né? Hoje, na Avante, as engenheiras de obra são duas mulheres. Então, assim, a parte também do escritório, a maioria mulher. Também no Compras, no RH, todo mundo. Esses dias eu falei com o Murilo e falei, indique aí uma engenheira para ele. Falei, ó, eu sei que a sua empresa, ela... Abre portas. Ela descobriu o potencial das mulheres, então eu vou indicar aí. É, não, mas é isso mesmo. A hora que você tiver uma vaguinha... Eu acho que as meninas, a gente tem a questão do planejamento mesmo, da organização. Não que os meninos não tenham. Mas eu vejo essa diferença. É, é... De se planejar, de antecipar, às vezes, as coisas. A gente percebe em casa isso aí. É, né? Está mais que claro. Ainda mais tendo uma esposa engenheira, né, Matheus? Você sente na pele isso, né, Matheus? É ela que está me motivando, porque... Nossa, a bicha é... É difícil acompanhar. Marca cerrado. Marca cerradíssimo. Trabalha com o cara que é multifunção, né? Esse dia eu estava brincando com o Bruno lá de assunto e de fazer comida. Eu falei, bicho, eu vou fazer um arroz. Eu fico olhando porque ele é arroz para ver se ele não vai queimar. É só eu virar as costas. Virar as costas, queimou. Parece brincadeira. Seu arroz está igual pão de alho. Pão de alho você tirou em um segundo, queimou. Queimou. É isso mesmo, gente. Mas a mulher não tem isso, pô. Você lá olha... Faz três coisas ao mesmo tempo. É, o fogão tem seis bocas, está tudo cheio de trem. Tem, é. A máquina de lavar. Ela está lavando a moça, está... A máquina de lavar batendo roupa, ela vai lá e estende roupa. Ainda mexe e responde o WhatsApp rápido. É um ser humano diferente. Quando eu estou trabalhando, às vezes eu fico assim, eu estou numa ligação, aí eu põe no VivaVoz, aí eu estou no WhatsApp respondendo, e aí tem gente aqui do lado chamando. Estou no computador aqui no WhatsApp web, tipo assim, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não, não, não. Não estou contando. Juro vocês. Se eu faço um trem desse, é fácil de eu escrever o que eu ia falar e falar o que você está escrevendo. É, moço. É, não, a gente... Eu mesmo fico lá assim, os meninos pegam e conversam comigo. Ele é um... Aham. Foca só naquilo. Mas aí o que faz, né? Eu falo assim, olha, repete porque eu estou aqui. Agora eu vou te escutar. Agora eu vou te escutar. Fala, meu filho. Exatamente. Uma coisa de cada vez, pô. Eu acho que a gente tem essa vantagem aí. E para engenharia serve demais, né? Porque numa obra, tudo acontece ali ao mesmo tempo e você tem que estar ligando para fulano, lia para o ciclano, recebe o material, né? Está ali com essa obra. Então, acho que é uma vantagem boa aí. Bom, esses dias a gente estava conversando com o Murilo lá. Ele comentou, eu não sei se era uma construção dele, eu acredito que sim, aquele negócio do vidro, da piscina. Ah, sim. Aí eu ia perguntar para você disso e de outras coisas que são... Interessante. Muito específico para a obra de... É um vidro. A própria piscina, ao invés de ter parede, ela tem vidro, assim. Ah, tá. Então, na parte dessas construções de alto padrão também, a gente aprende... Essa obra em específico, ela foi uma obra que ela foi planejada antes, uns seis meses antes. E mesmo assim, tinha muita coisa nova ainda que a gente não sabia e a gente foi aprendendo. Mais de 25 projetos nessa casa. Então, projeto de ar-condicionado central, elétrico, automação em tudo, em tudo. Patrícia ama. É, automação, elétrico, claro, hidráulico, tudo, né, armário, dois tipos de empresa diferentes de armário, detalhamento, e tudo vocês pensaram. Essa obra em específico, é uma coisa que eu nunca vi, projeto de aspiração de pôr. O que é isso? É o robôzinho lá, planejado. Não, é a aspiração central que chama. O sistema que você joga lá e... É, tem um projeto igual ao projeto hidráulico. Então, você vem com a tubulação, passa dentro da parede, aí tem uma canopla específica, é um aspirador específico. Então, você vai plugar ali. Então, o projeto foi pensado com essas canoplas em pontos estratégicos, né, pra pessoa que for limpar. E aí, você liga, aí a sujeira vai por essa tubulação, vai lá pro depósito, é só se depois tirar o saquinho, limpar, juro pra vocês. A gente não sabia, e existe o projeto disso, foi feito, o projeto disso, a gente executou, agora a gente vai pôr pra funcionar aí logo mais. Deixa eu ver se eu entendi, a pessoa vai limpar essa sala. Aí ela vai lá, pluga no lugar que ela tem que plugar o aspirador, liga ele e vai trabalhar. Vai barrendo. E aquele lixo vai na tubulação dentro da parede, lá no depósito. Até o depósito, isso, que aí tem filtro. Mas aí tem uma central que fica... Tem uma central, tudo. Ela fica puxando, porque depois que o pessoal para ali, ela continua puxando. É, ela tem um aspirador específico, né? E aí o sistema funciona como se fosse... Mas esse tubo, como que é esse tubo? É PVC. Comum mesmo, igual o de água. Igual o de... é, só que ele é branquinho, assim. E aí a canoplinha é... Também ela tem uma tampinha pra poeira também não ficar... Porque às vezes fica um pouquinho, é. Então ela, você termina de usar, ela fecha assim, fica lacrada, uma molinha. E aí vai lá pra... Aí fica muito mais fácil, né? Você me fez lembrar de uma época minha... Vou voltar em 2009, lá em São Paulo. Eu formei em 2008, eu trabalhei em Três Lagoas. Em 2009, fui pra São Paulo. E aí trabalhei de corretor de imóveis. E aí eu vendia um imóvel que era ecologicamente correto. E aí tinha lá, nos itens ecologicamente corretos, tinha a... Como é que fala? A captação de óleo usado. Só que de... Aí depois de vender esse... Você vendia lá pro cliente. Olha, nesse condomínio, nós temos a captação de óleo usado. Tinha o telhado verde, a cobertura com vegetação e tal. E aí tinha no hall de circulação, um local que você abria pra despejar o seu óleo. Lá do décimo tanto andar, você ia lá e despejava o óleo. Só que nunca foi uma empresa lá pra explicar isso. E aí chegou um dia um cliente e falou assim... Tá, mas como é que vai funcionar isso daí? Eu falei, não, o senhor vai lá e vai despejar e tal o seu óleo. Aí ele falou, tá, e os ratos? Falei, como assim, rato? Ué, esse tubo cheio de óleo aí vai juntar um rato? E o cheiro disso? Vai pregar rato. Desses 30 pavimentos, né? 30 vezes 30, 90 metros de tubo cheio de óleo. Cheio de óleo. Falei, é bem pensado. Aí o colega ajudou, falou assim... Não, esse tem um sistema, cada não sei quantos dias, chega com uma soda... Tipo a bomba injetora? Não, uma soda e joga de lá em cima. Aí já sai a salinha de sabão. Aí corrói o... Já saiu o PVC todinho. Eu acho que eles não tinham planejamento. Tinha ideia e falou, vamos pôr. Mas não sei se tinha experiência. Ou se tinha, mas não passava pra gente vender. Aí com certeza você não conseguiu vender. Isso aí é o sistema de pirâmide da engenharia. O trem dá errado. E aí você foi falando aí do negócio do pó. Eu pensei justamente o que o Matheus falou, né? Tem que ficar aspirando um tempo mais pra chegar esse pó até lá, né? Pra não estupir lá no meio do caminho, né? Não é engraçado que a gente foi na Feicon esse ano. E tinha... A gente foi. Foi muito bacana. Muita marca top lá. E aí tinha o estande da Emetic. Emetic, por falar. Aquele pessoal que vende conexão de gás. Mas assim, é uma marca. E eles têm o kit completo da aspiração. A bomba que fica de... Amanda, mas como é que eles conseguem vender isso? Pois é. E olha, é São Paulo. Mas é caro. É caro. Tudo bem. Pra rico não tem coisa cara. Mas qual que é o benefício? Como é que eles vendem um benefício? Porque mesmo o rico, ele quer ver o benefício disso. Qual que é o benefício? É praticidade. Ao invés de usar um aspirador portátil, eu usar uma tubulação de... É, assim. É mais pra facilitar mesmo. Praticidade. Porque daí você não precisa ficar... Trocando de tomada. É, tipo, pegando. É, você só tem que conectar o... Não, mas todo jeito eu não tenho que pôr na tomada ou... Ah, não. Lá nesse plug, eu já plugo e aciono o... É. Eu fico com a mangueira, mas eu tenho que ter uma mangueira pra... É, ela é grande, é a mangueira, assim. Então, assim... Pois a mangueira é portátil. É portátil, você vai colocando, né? Então, cada ambiente, obviamente, você tem que colocar. Mas eu acho que é mais, assim, a questão de agregar valor, sabe? Pra esse tipo de obra, assim. Mostrar que tem. É, então, assim, ele comprou... Meu Deus, mais tubo pra ficar cruzando um com o outro, elétrico. É, se vai funcionar, vamos ver na prática, né? Mas, assim, ele comprou o pacote de projetos, né? Dessa empresa de automação. E aí, tinha o projeto de aspiração e ele, né? Que expor, então, assim, a gente também ficou... Eu acho que eu vou mais pelo robozinho. Põe o robozinho, a bateria... É, hoje em dia tem o robozinho, né? É melhor comprar três robozinhos em cada ambiente. Ó, o que é isso? Você comentou de cinco projetos aí. Ah, tá. Ah, às vezes, pera, não. De cinco. Tá, é, não. Os básicos são esses, né? Então, assim, a gente tem... Básico? É. O básico é o acabamento. Tem os específicos ainda. Tem esse vidro aí. Obviamente, tem um projeto de fixação dele. Tem, ixi. O pessoal veio de fora, de São Paulo, pra fazer. Ele é um vidro. Na verdade, são várias lâminas, né? Uma atrás da outra, que eles meio que estruturam. Faz um sanduíche de lâmina. Faz um sanduíche de lâmina. Ele fica um vidro de 20 centímetros. Certo. Então, aí a gente fez... Tinha todo um projeto de cava da estrutura da piscina que a gente tinha que fazer pra esse vidro, né? Ser posicionado lá, fixado. E é um vidro que aguenta o impacto. Por exemplo, a piscina é uma raia, né? É só essa ponta aqui. Então, o cara tá nadando ali e aí ele dá aquela virada e ele pode empurrar o mesmo vidro que ele foi feito pra aguentar esse impacto aí. Ah, mas até agora eu não tinha entendido. A Cheva quer um guarda-corpo. Mas vocês estão falando que é a piscina de vidro. É a piscina de vidro. Então, assim, a casa era virada assim na fachada. A piscina, ela é uma raia assim, né? Aqui tá a fachada. Então, esse vidro, você consegue enxergar, né? Tá nadando e tal. Você consegue ver de fora, mergulhar. Que ideia. Tá, ele tem umas funções. Parece que era isso. Ele muda de cor? Ele fica transparente? Não, aí já é outra coisa. Não é isso, não? Não. O vidro, esse vidro da piscina é um, né? Essas lâminas que veio de São Paulo, a gente fixou. Ele tem vários tipos de fixação. Porque imagina, você em contato com água, né? É fácil de ter um vazamento. Então, tem várias camadas de colagem. Porque ele foi colado mesmo. Ele foi grauteado na nossa estrutura. E aí, esse outro vidro é de guarda-corpo. É um vidro polarizado. Meu pai. Ele, nessa mesma obra. Então, assim, ele dá uma privacidade. Porque a casa do cliente é virada... No condomínio não tem muro, né? Então, é tudo aberto. Então, aí, ali no jardim dele é todo de... Tem um arrimo e tem um vidro, né? Pra fazer nessa fachada. Então, esse vidro polarizado, ele, quando se aciona, ele é transparente. Quando se aciona, ele fica translúcido. Então, bloqueia toda a visão. Então, ele vem de fora também. Ele foi um vidro bem caro, bem oneroso. E aí, a parte de... Que hora que você quer ter privacidade, você deixa translúcido. Da hora que não tem ninguém no jardim lá, você deixa transparente. Então, essa é a parte de elétrica dele. É bem específica. Vai entrar, tipo, um fiozinho. Passar por cima dele. Ele não pode ter contato. Ele é externo. Eles não costumam usar muito externo. Mas, no nosso caso, eles adaptaram pra... O trilho do guarda-corpo, a gente fez... Ele... Com drenagem. Então, tipo, a água entra ali e não fica acumulada. Não pode. Porque daí, queima o sistema. Então, no guarda-corpo, no vidro, que a gente embutiu na estrutura, no trilho, a gente fez uns furinhos. Pegou essa água, captou, jogou pra uma caixa de pluvial. Pra fazer toda essa fachada. É bem... Se quem não é da construção civil, deve estar zoadinho. O vidro é esse. Meu Deus, um projeto de drenagem pra o vidro do guarda-corpo. Do vidro, que é translúcido. Vocês vai vendo, gente. É dinheiro de pão. Mas é complicado. Tem muitos detalhes. Isso aí é bacana por conta do planejamento. Imagina se você já chega lá... Só solta o treinador. É, por onde eu começo. Por onde eu começo. Nossa, vou pensar na drenagem do trilho, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que leva isso, que leva aquilo. Não, e isso aí eu falo que eu fiz parte mesmo dessa parte aí de pensar com todo mundo. A gente monta grupo com todo mundo. Que aí entra o cara da esquadria, que ele precisa fornecer pra mim o trilho. Entra o cara do vidro. Entra o cara que vai fazer a automação do vidro. Sabe? Muita gente. Entra o cliente, né? Porque aí a gente fala de preço. É uma coisa muito cara. Então é bem difícil mesmo. Mas assim, no final, vale a pena. Agora vai entrar a pergunta de sempre. Zezinho Proteções. Zezinho Proteções. Vai lá, Zezinho Proteções. Proteção é básico agora. E nessa casa aí tinha muitos bãos livres? Sim. Com o quê? Tem. Ela tem um balanço. Ah, eu tinha que mostrar, né? É difícil falar. É difícil falar. Não tem um... É, com rabiscar, né? Não tem um rascunho pra rabiscar aqui, né? É, lá a gente... A maioria das nossas casas agora, a gente não tá fazendo telhado, né? Platibando. Então, assim, acaba que as lajes são bem fininhas, né? E as vigas são invertidas. Então, nessa casa tem, teve proteção. Acho que das nossas quatro obras, todas têm proteção, assim, que a gente tá fazendo hoje. Porque o pessoal não quer poplar, né? Tá diminuindo. Aumentando o vão livre, a gente tem uma casa lá agora, até da GT, que já tá aí. Que é uma piscina em balanço. A piscina é na fachada da casa. E é bonita, gente. Ela é muito bonita, essa obra. E fica ali uns dois metros, assim, dela totalmente em balanço. Com uma floreira na frente. Assim, a gente usa tudo. O bom não tem medo. Uma ideia pros cortes aí, nós vamos passar pra Amanda. Você vai fazer o corte, aí ela vai fazer os croquis que ela queria ter feito aqui. Nós vai pôr junto lá dos cortes pra ilustrar. As fotinhas, né? Eu mando as fotinhas da obra. Joga na inteligência artificial. Senão ninguém... Pega um projeto, tira foto. É. A gente vê coisas, assim, bem diferentes mesmo nessas obras de autoalhão. Porque não tem uma receita, né? Cada obra é de um jeito. E o cliente alto padrão, ele é diferente, né? Ele é o cara que vai lá na Casa Cor todo ano. Ele tá ligado no que que tá na moda, na arquitetura. Ele sabe qual arquiteto que faz o estilo dele. Então, assim, ele é diferente. E ele tá ligado na tecnologia. Ele sabe que ele quer automatizar tudo. Ele tá ligado, ele quer e ele pode. Ele pode, exatamente. É mesmo, eu não pensei que esse cliente, ele tivesse tanta informação, assim. Tem, tem. Ele mesmo gosta de ir nessas feiras de arquitetura e tudo. Sim, sim. Eles... É o que eles veem que eles querem colocar na casa deles, né? Acaba que vem na casa de algum conhecido que tenha ouvido. Também, né? Também, né? Acontece, então, essa parte de acabamento, que a gente vê também, né? Que é o acabamento, é o, né? O... A maquiagem da casa. Então, assim, essa parte é muito bem escolhida e analisada por eles antes. Porque, né? O revestimento vai ficar ali. Você vai ficar vendo ele o tempo todo. Então, eu acho que eles... Eu acho, não. Eles estudam muito isso. Para poder passar isso para o arquiteto, né? Para o arquiteto dar a opinião dele também. Mas é diferente, assim. E eu falo que a obra de alto padrão também, ela não... Ela não aceita erro, né? Assim, claro que, né? A gente não tem obras perfeitas, mas... Vamos supor que nessa obra específica do vidro, a gente trabalha com... Todos os banheiros, todas as áreas molhadas são em mármore. Piso e parede. Então, as chapas de R$1,70 por R$2,70. Cada peça. Então, cada peça dessa custa aí R$8 mil. Então, imagina se a gente não se prepara com uma mão de obra boa de encanação, por exemplo. Você coloca um encanador lá que entende muito bem o que ele está fazendo. Ele deixa uma conexão ali meia boa, mal colada. E aí, imagina... Você pega... Coloca esse revestimento de R$8 mil na parede. O cliente está morando na casa dele. Você tem que ir lá tirar. E é R$8 mil cada peça. Meu Deus do céu. Eu vi um vídeo aparecendo no Instagram. Acho que tem uns 10 dias instalando isso aí. É lastra que chama. O cara gruda, parece um trem assim. Vai lá. É, é bem específico. Então, assim... Vários erros, né? Primeiro a mão de obra, que não é qualificada. E aí, vamos supor, se você não tem uma equipe boa... E o Mestre Jovem, por que ele não testou essa tubulação antes? Entendeu? Então, assim... Tudo isso é pensado nessas obras especificamente de alto padrão... É... Cada passo mesmo. Então, antes da gente fazer... Planejar... A gente tem o planejamento que fica pregado lá em cada obra de... Semanal e o longo prazo, né? Que a gente planeja todos os meses. Então, assim... A gente está sempre pensando um passo atrás. Então, ah... Mês que vem eu vou começar a fazer o revestimento. Então, eu já tenho que ter a argamassa específica daquele revestimento, que não é uma argamassa comum. Eu tenho que impermeabilizar aquele revestimento, que é um mármore. Então, a própria empresa de... A marmoraria indica um impermeabilizante próprio para essa peça. Aham. Que eu não posso só simplesmente chegar e colocar ela. Então, isso tudo vem antes, né? A gente planeja antes de executar para que nada saia... Os testes, né? Tubulação, você que faz projeto também, né? De hidráulico. A gente testa tudo antes de iniciar os acabamentos. Porque é a hora de detectar, né? E mesmo depois acontece, né? Nossa, mas... É, pode ser que naquele teste não deu nada. Não detectou, é. Mas daqui uns dias, né? Vem o BO. E aí, quem chora primeiro? É, a gente sempre chora. Porque também é da nossa parte, assim, da avante. A gente dá muita assistência, sabe? Técnica para os clientes. E assistência técnica é assim. O cara está morando na casa dele. Então, você já vai lá, meio que fazer uma baguncinha ali. Então, a nossa... Assim, o que a gente costuma fazer é pegar... Tentar resolver o mais rápido possível para não gerar mais transtorno ali para aquele cliente. E acontece. Não adianta falar que... Ah, não. A gente... Saiu, foi embora e deu tudo certo. É, e o que a gente preza é dar essa assistência, né? Rápida ali. Rápida para o cliente não ficar com esse problema aí. E a gente tentar não gerar mais desgaste. Transporo, né? Exatamente. Amanda, você foi falando aí... Eu fui imaginando aqui, assim... Todos esses processos, né? Testar essa hidráulica antes de pôr revestimento. Isso e aquilo. Detalhe. Até a emenda do tubo. Para depois não ter o problema de tirar esse revestimento de 8 mil. Então, assim... Eu estou vendo a complexidade do seu sistema de gestão. Aí me veio na minha cabeça. Qual será o sistema de gestão que vocês usam? Que a gente usa. Qual que é o... Porque, assim... Gabou logo descobriu aí. Esse é o segredo. A alma do negócio. Porque... Na construção civil, a gente... A gente tem, assim, uma mão de obra com pouca qualificação, né? Tem uma dificuldade. Então, você falar lá para o mestre de obra, né? Que é o cara que comanda a obra ali. Que ele tem que alimentar num sistema, né? No seu celular ou no computador. Aquela informação... Até no próprio papel, né? Aquela informação para alimentar um sistema, para todo mundo saber daquilo. Para poder gerenciar. É um negócio complicado. Né? Então, o que vocês usam lá? O que a gente faz? O que vocês fazem para não dar errado? Assim... Tentar evitar. Para aquele teste do tubo antes de pôr o revestimento de 8 mil. Acontecer. Ele ocorra, né? Deixa eu pensar em abrir. E você seja avisado. Ocorreu. Deu tudo certo, né? Ou não. Deu um vazamento aqui. E aí... Como é que chega nesse patamar? Nesse nível de gestão também. Porque você falou do planejamento, né? Que eu entendi que vocês gastam o mesmo tempo com isso. Mas e a gestão? No dia a dia, né? Como é que vocês conseguem o dia a dia pegar essas informações, compilar num lugar para todo mundo ficar ciente, informado. Levanta a bandeira vermelha lá. Ó, tem que fazer isso hoje. Como é que funciona isso? Então, a Avante, desde o início, quando era ainda uma empresa menor, né? Mas, assim, menos reconhecida, assim, né? Quando o Murilo começou lá nas empresas... Foi em 2010, 2013, né? Foi em 2012, mais ou menos. Doze, por aí, né? É, foi. O que eles fizeram? Eles já implantaram esse sistema de planejamento lá atrás. Quando a empresa estava engatinhando. É o que eu falo para vocês. Era fácil. Tem que ser no começo. Exatamente. Então, lá, era tranquilo. Porque era uma das obras, assim, iniciando e tal. Eram poucos processos. Não eram tantos processos igual é hoje. Então, tinha procedimento de tudo. Então, a gente pegou isso, né? E só ampliou para um novo tipo de empreendimento. Então, todos os processos estão visíveis para todo mundo da empresa. Então, quem chegou hoje na empresa tem todas as pastas que você precisa ter acesso. Então, tudo o que vocês pensaram. Sistema de... A gente chegou a implantar o sistema da qualidade. Que, não sei se vocês já tiveram acesso. O Cienge. Não, o Cienge é a plataforma. É. A gente utiliza também. Mas aí, o sistema da qualidade, ele vem realmente explicando. Explicando mesmo em texto o que a gente precisa fazer para tudo. Ficha de verificação de serviço. Ficha de verificação de material. FF, FM. Então, a gente tem tudo isso. Hoje, a gente não chegou... A gente implantou, rodou um pouco nas obras. A gente não chegou a certificar por conta da pandemia. A gente estava rodando bem certinho e tal. A gente fazia uma editoria interna. Mas aí, na época da pandemia, meio que o pessoal não estava fazendo mais. A auditoria externa e tal. E aí, a gente meio que... Não que a gente deixou de lado. A gente focou na obra de alto padrão. E a gente trouxe desse sistema, né? Da qualidade, a parte mais importante. Então, assim, tem a parte ali de preenchimento de papel. Que é o que o editor pega. Que, para nós, é importante, mas não é o principal. E é mais difícil de aplicar. É, é mais difícil. Porque aí você tem que pegar o papel... Que é com essa mão de obra, mas... Você passar para o mestre de obra. Ó, verifica esse reboco aí. É, prumo, talisca, né? E preenche esse papel aí. Ele sabe fazer isso, mas ele tinha que preencher o papel. Então, assim, esse serviço de preencher, para nós, não era tão válido quanto a pessoa ir lá realmente fazer. Aí que entra o estagiário. É, aí entra o estagiário. Estagiário rala nesse sistema aí. Então, assim, a gente deixou um pouco essa parte da papelada e aplicou os outros procedimentos nas nossas obras hoje. E aí, além disso, planejamento, né? De novo. Então, a gente reúne toda semana na obra para definir o serviço de semana. Então, assim, o mestre não fica perdido. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. E aí, ele que conduz esse planejamento. Poxa, a galera. Exatamente. Ele fala, ó, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo. Aí, uma pessoa já lembrou, ó, isso aqui. Aí, chega na hora do teste de tubulação. Então, a gente planejou. Ah, semana que vem, a gente vai, o encanador vai fazer a tubulação da suíte e tal. Então, aí, na outra semana, a gente já tem que estar planejando ali os testes. Então, assim, isso vem dos procedimentos, mas vem do dia a dia também da gente estar. E aí, equipe, né? Precisa de equipe. Não adianta a gente largar, né, o mestre lá sozinho, o engenheiro sozinho. Precisa de um conjunto para fazer isso fluir. E todo mundo está atento ali aos detalhes. É difícil. Eu fico nessa parte de, não de fazer o projeto, de distribuir os projetos. Então, teve uma atualização de projeto, então eu vou ali, ó, isso aqui mudou, isso aqui, entendeu? Você une as informações que vêm de projeto ou obra e... E cliente, arquiteto e distribui. Porque acontece mudança também, né? Demais. Então, o cliente mudou isso. Mudou no projeto, ó, é assim que tem que fazer. Grupo também. A gente tem grupo de todas as obras. Então, surgiu uma dúvida ali, precisa de acelerar um tipo de serviço, a gente manda ali. Então, tudo isso vem lá de trás, né? Então, se você inicia quando o procedimento... Já criou essa cultura dentro da empresa lá no começo, né? De planejar. E aí, a plataforma que a gente usa é o Cienge. O Cienge a gente utiliza para fazer pedido de material. Mas quem que consegue operar essa plataforma? Aí, quem opera são só os... A DM mesmo, é engenheiro, estagiário e o pessoal do escritório. O mestre não tem tanto acesso não, porque para ele é mais uma parte ali de nota fiscal, essas coisas assim... O pessoal pede, alguém joga o pedido. Isso, aí a gente planeja até os pedidos de compra. Então, assim, uma vez na semana, a gente se reúne, ele faz a lista dele, do que ele precisa, a gente precisa apropriar isso também. Então, dentro do Cienge tem um orçamento básico da obra, que é aquele que a gente fez lá no início. Ele está lá dentro. Então, o custo, a análise de custo, eu também faço das obras. A gente, de dois em dois meses, a gente vem, baixa ali a planilha da obra, vê quanto que já está gasto, vê o que a gente ainda tem para comprar. Tem a parte de cronograma de compras do cliente, porque obra por ADM, ele escolhe o que ele quer colocar na casa dele. Tem casas que têm diversos tipos de piso e revestimento, que é parte de acabamento, que é mais caro, louças, metais, luminárias. Então, assim, a gente faz esse cronograma também com o cliente. Ó, cliente, no mês X, você precisa ter comprado as louças e metais, porque no mês tal eu preciso instalar. Então, isso também é repassado para o cliente, junto com o cronograma, e isso tudo vai conciliando aí para a gente entregar. Que não é fácil, meu amigo. Os sistemas é muito bom, mas para a construção civil é difícil de plantar, né? Tem que ter gente. Nós estamos pelejando para usar um trelo ali, mas não está na marca. O povo não lê o trelo, nem no podcast. Até o nosso podcast aqui tem o trelo. Não, mas o trelo não está sendo alimentado aí corretamente. Na medida do possível. Está faltando um gerenciamento aí. Gente, ó, o papo está bom, mas eu estou vendo aqui que as horas já estão bem. Estão voando, vem para o voo. Estão voando, papo bom é o tempo voo. Quero nos agradecer, Amanda Menezes, de ter participado com a gente aqui. Ou vocês têm mais alguma pergunta aí? Dá para a gente encerrar hoje? Não vamos brigar comigo, não? Eu sempre sou o tesourão também para cortar, viu? O papo está bom. Aí eu dou uma olhada aqui e falo, gente, já estendeu demais. Estou uma futucada, eles não param de falar. Eles não param de falar, eles te cortam e nós não param de falar. Amanda, agradecer a você por ter mais disponibilizado. Obrigada a vocês. Um papo muito bom, esclarecedor. Por ter soltado o ouro aí. Você viu, não escondeu nada. Vamos abrir amanhã, hein? Veio um monte de marmanja aqui e escondeu o ouro e ela soltou tudo para nós aí. Até o sistema de gestão, vocês viram? Grava aí. Anota aí. E bora aplicar nas obras, né? Bora aplicar. Tem que aplicar, né? Não adianta ter sistema se não aplica, né? Precisa ser aplicado. E não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, Instagram. Com certeza. E entrelicados. Entrelicados, porque não tem céssica de ir. Mas é isso. Muito obrigado novamente. Obrigada. Eu agradeço demais o convite. Muito bom estar aqui falando de engenharia, né? Vocês abrindo espaço para as meninas. Virem, né? E obrigada mesmo, de verdade. Falou, gente. Boa noite. Abraço. Boa noite. Boa noite.